Como é que o paciente fica no pré-transplante, no pós-transplante? Eu falei que antes do transplante é necessário fazer um tratamento. A gente chama esse tratamento de indução da remissão. Eu uso uma série de medicamentos para que o paciente, para que a pessoa entre em remissão da doença, que a doença suma os olhos. Esse período dura de 4 meses a 6 meses, a gente chama de ciclos. A pessoa pode fazer 4 ciclos daquele tratamento, ou 6 ciclos, até atingir a melhor resposta. Esse tratamento inicial costuma ser leve. Obviamente é um tratamento, tem seus efeitos colaterais, mas efeitos colaterais facilmente contornáveis, com medidas adequadas. Que medidas são essas? Geralmente esses tratamentos envolvem o uso de medicamentos que são os corticosteroides, que eu já falei, que aumentam a quantidade de açúcar no sangue, aumentam a pressão. Então a pessoa tem que ser acompanhada. Se precisar tomar medicamento para controlar açúcar no sangue, toma medicamento para isso, para controlar a glicemia. Se precisar tomar medicamentos para controlar a pressão alta, vai ter que tomar medicamentos para controlar a pressão alta. E mais do que tudo, como quem tem mieloma tem uma deficiência, uma falha na produção de anticorpos, tem uma falha no sistema de defesa, é importante que durante o tratamento a gente oriente algumas medidas para esses pacientes. Não se expor a situações de risco. As pessoas não podem ficar em ambientes com muita gente, não podem comer uma salada num restaurante por quilo. Evitar situações em que a pessoa se exponha à contaminação. Por quê? Porque se ela tem uma infecção, essa infecção pode ficar muito grave, porque a imunidade da pessoa está baixa, ou ela pode demorar tanto para se resolver que atrapalhe a sequência do tratamento. Faz com que a gente não tenha a mesma qualidade da resposta que esperaria se a pessoa não tivesse infecção. Vacina para a gripe é super importante, as pessoas têm que tomar vacina para a gripe. E familiares também, porque a gente pega a gripe do ambiente, quem convive mais tem que tomar esse cuidado. A pessoa que está em tratamento com a mieloma tem que receber medicamentos que nós chamamos preventivos ou profiláticos para infecções conhecidas. Então, existem medicamentos para prevenção de infecção por vírus, herpes, vírus. Medicamentos para prevenção de infecções por uma bactéria chamada, por um fungo chamado pneumocistes irovete. A pneumocistose, a pessoa que tem imunidade muito baixa, que trata a mieloma, tem uma tendência a ter essa infecção. A gente já sabe disso, já usa medicamentos para prevenir. Algumas vezes, a prevenção de infecção por outros fungos. Algumas vezes, a prevenção de infecção por bactérias, a depender de que tratamento foi escolhido para aquela pessoa e qual o risco daquela pessoa contrair infecções. Isso tudo, o médico que acompanha a pessoa decide. Esses cuidados são super importantes no pré-transplante. continuam também durante o período do transplante. Porque o período do transplante, a pessoa fica internada, geralmente 30 dias, 20 a 30 dias internada, vai receber quimioterapia em outras doses. Essa quimioterapia é um pouco tóxica para a boca e para o tubo digestivo, dá uma inflamação na boca, pode dar diarreia. Então, a gente controla isso daí com medicamentos para dor, medicamentos para diarreia. Usa as mesmas drogas, os mesmos medicamentos que previnem infecção por vírus, por fungos, por bactérias. Para que tudo que é conhecido seja prevenido, a gente fica só aberto porque é surpresa. E se a pessoa se cuidar bem, tiver alimentação boa, não se expuser aos riscos ambientais, a multidão, eu não posso ir para um show de uma banda de axé. Se eu for para o cinema, eu vou na terça-feira, 3 da tarde, aquele horário que não tem ninguém. A gente aproveita a vida, mas sem se expor tanto aos riscos. Isso faz com que a chance de infecção diminua e que você viva mais, melhor e responda bem o tratamento.